A Comissão de Segurança Pública deve cobrar do Governo de Minas informações e providências sobre condições de trabalho dos agentes da área no Estado. Os pedidos são resultado da última audiência pública da comissão, que debateu problemas como instrumentos de trabalho dos policiais. A comissão recebeu uma série de denúncias sobre as condições precárias, por isso os parlamentares querem saber sobre a existência de projetos de prevenção e combate a incêndio em unidades prisionais, sócio-educativas, batalhões e outros locais de trabalho de bombeiros e policiais. A comissão também pede providências para a proibição do uso de coletes à prova de balas vencidos e que comandantes não possam prorrogar a validade dos equipamentos sem os laudos dos fabricantes. Para o Ministério Público, foi solicitada uma investigação sobre as denúncias de sucateamento e das condições insalubres de trabalho da Polícia Civil e das unidades dos sistemas penitenciário e sócio-educativo. A Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia debateu a necessidade de criação de um plano de desenvolvimento estratégico do turismo dos lagos de Furnas e de Peixoto. A reunião também teve o objetivo de buscar o cumprimento da norma estadual que garante o nível mínimo de água nessas represas. Parlamentares reclamaram que a ANA, Agência Nacional de Águas, e o governo federal não garantem a cota mínima. Há inclusive a suspeita de desvio de água para o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná. Uma ação proposta pela União no Supremo Tribunal Federal chega a questionar a norma aprovada pela Assembleia de Minas. Representantes de entidades ligadas ao setor turístico e do comércio da região reforçaram a necessidade de proteger as atividades econômicas como a piscicultura, a pesca e o turismo.